Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de Segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão e hoje vou falar sobre as eleições no PSD. Rui Rio ganhou as eleições neste fim de semana, continua presidente do PSD e a primeira conclusão que se pode tirar deste resultado é que, em termos de base interna de apoio, Rui Rio mantém mais ou menos o mesmo número de votos que teve em 2020, portanto mantém mais ou menos a mesma base de apoio. A outra conclusão que se pode tirar é que, de facto, Paulo Rangel teve aqui uma boa oportunidade de conseguir ele a liderança do PSD. Ele aparece com uma campanha cheia de energia, muita vivacidade, apoiado por uma série de pesos pesados do PSD, mas depois vai perdendo força ao longo da campanha e, para mim, há um momento que foi determinante na campanha e que, de facto, começou... Foi a partir daí que se notou essa perda de força por parte de Paulo Rangel, que foi quando saiu uma sondagem que dizia que, para os portugueses, o Rui Rio tinha mais hipóteses de ser primeiro-ministro, seria um melhor primeiro-ministro e que haveria mais portugueses a votar no PSD liderado por Rui Rio do que no PSD liderado por Paulo Rangel. Portanto, este momento e esta sondagem acabaram por tirar força à candidatura de Paulo Rangel e a dar força à candidatura do Rui Rio, que, tendo dito que nem sequer ia fazer campanha interna, começa a intensificá-la a partir desse momento e, inclusivamente, também a intensificar o seu discurso de que ele é que estava mais bem preparado para ser futuro primeiro-ministro, ele é que estava mais bem preparado para ser líder do PSD e, portanto, ele é que deveria continuar líder do PSD. É preciso também dizer que estas eleições também legitimam aquela que tem sido a estratégia seguida por Rui Rio dos últimos quatro anos e que todos os militantes puderam, nestas eleições, avaliar. Uma estratégia que tem sido assente em estar muito próximo do Partido Socialista e, portanto, em alguns momentos, inclusivamente, o PSD deixou de ser um partido a fazer efetiva oposição ao governo socialista para ser um partido a apoiar o Partido Socialista e, portanto, este resultado mostra, de alguma forma, o reforço da base do PSD a esta estratégia. Apesar desta mesma estratégia ser altamente criticada por inúmeras personalidades do PSD, e, na base, foi novamente apoiada. Outra nota é que foi na liderança de Rui Rio que não só apareceram, como têm sido reforçados dois novos partidos que contam com muitas pessoas do PSD e que partilham eleitorado com o PSD. Portanto, é provável que a manutenção de Rui Rio como líder do PSD vá continuar a reforçar estes partidos. Por outro lado, também é provável que, considerando a proximidade ao PS, o PSD se venha, no fundo, a tornar quase uma sombra do Partido Socialista. Vamos ver o que é que acontece agora com as eleições em janeiro de 2022, porque a verdade é que, seguindo esta estratégia de Rui Rio, em 2019, o resultado do PSD foi francamente mau. Não há qualquer indício da parte de Rui Rio que vá haver uma alteração a esta estratégia e, portanto, fica a dúvida de qual é que será o resultado do PSD agora em janeiro de 2022, se, de facto, como alguns prevêem pelo desgaste do Partido Socialista, ele consiga, de facto, ganhar as eleições e, se o fizer, onde é que vai buscar apoio? Se ao PS, se à direita? Ou, se, pelo contrário, esta estratégia acaba por fazer com que o PS volte a ganhar as eleições e, então, fica à dúvida se ele apoia um governo do Partido Socialista ou não? Vamos ver como é que as coisas correm e qual é que será, de facto, o resultado das eleições e qual é que será a posição de Rui Rio após esse resultado. Muito obrigada a todos e até para a semana.